Oi gente, tudo bem? Vídeo novo aqui no canal, vou mostrar pra vocês várias sandálias lindas que a gente recebeu aqui da Beira Rio Tem modelo também da Dakota, sandálias maravilhosas pra vocês Vou pedir pra você já se inscrever no canal se você tá chegando aqui agora Comenta aí depois o que você mais gostou e vem comprar com a gente pelo nosso WhatsApp que tá passando aqui na descrição Você vai amar receber em casa o modelinho que você tá vendo aqui no vídeo É só chamar a gente lá, você pode dividir em até 6 vezes sem juros no cartão Meu nome é Priscila e eu vou fazer seu atendimento lá Bora começar esse vídeo mostrando esses lançamentos aqui da Beira Rio que chegou pra gente Olha que sandália linda gente, maravilhosa, tem um detalhe de brilho, tem um salto bloco de 6 cm Tem um ajuste aqui com elástico no tornozelo, fica super confortável, prática A palmilha dela também é bem macia, modelo lindo, cor maravilhosa que é essa cor creme E ela tá saindo gente, R$ 129,90 Pode combinar com uma bolsa, olha que linda essa bolsinha aqui da Visano, se você quiser combinar junto Tem basicamente quase o mesmo tom, tá? Essa bolsa ela vem com a alça pra você usar de lado ou na transversal É uma bolsa linda, sai R$ 179,90 Tem a sandália na cor preta também, maravilhosa Olha os detalhes de pertinho pra vocês verem Tem um brilho lindo Essa sandália gente é ótima pra ir, look de trabalho, look mais social Aí eventos como festas, casamento, formatura Também esse modelo é super bom Ela também sai R$ 129,90 Tem agora na cor nude, olha que linda essa Nude, maravilhosa Ela tem o detalhe gente aqui, que é esse brilho mais glitterizado assim Maravilhosa, linda demais essa cor Pode combinar com aquela bolsa da Visano aqui, olha que tem o mesmo tom Vai ficar muito bonito Olha só que bolsa linda Com a mesma cor Ela tem o fechamento com o botão aqui nessa lateral de fora E tem o zíper por dentro Tem detalhe com dourado no cordão Tá? Maravilhosa essa bolsa Tem regulagem Combinar ali com essa sandália vai ficar show A bolsa gente sai R$ 239,90 E a sandália sai R$ 129,90 Depois tem com saltinho de salto 5cm Esse modelo aqui também da Beira Rio Modelo lindo, com detalhe de brilho aqui em cima Olha só que gracinha Ela vem com o elástico aqui nos dois cantinhos Deixa eu virar pra vocês verem Ó Aqui Isso ajusta bem essas faixinhas em cima E aqui atrás, olha, é só você puxar pra poder calçar Saltinho 5cm Essa daqui sai R$ 139,90 Deixa eu só confirmar pra vocês Isso mesmo R$ 139,90 Aí nós temos mais cores dela também, olha Que é a cor creme Que tá maravilhosa Olha só que fofa, gente Super linda Os brilhos tá super delicados Maravilhosa essa sandália de saltinho bloco Sai R$ 139,90 Pode combinar com uma bolsa Igual eu fiz aqui na vitrine Tá bom? Essa bolsinha, gente Ela tem a alça de mão E você tem a opção de usar com a alça mais comprida Ou retirar Tá? É uma bolsa estruturada Bem bonita De qualidade excelente Essa bolsa, ela tá saindo aí Vou ver pra vocês R$ 279,90 Aí tem o mesmo saltinho Mais na cor preta Que tá incrível também Olha o brilho dessa sandália Que linda Super delicada Ela também sai R$ 139,90 Tudo, gente Coleção aí 2024 Da Beira Rio Tem a opção na cor branca Olha a branca Que arraso Maravilhosa Ela tem esse torcidinho aqui, olha Com o detalhe mais prateado O prata também tá super em alta Tem esse saldo triangular maravilhoso E super confortável também Prática Tem o elástico no cantinho pra vocês Ela sai R$ 149,90 Tem bolsinha prata Se você quiser usar assim num look de festa Vai ficar lindo Combinar com a sandália Vai ficar super show Essa bolsinha Ela tem todas essas plaquinhas de brilho, olha Maravilhosa Toda invernizada no prata Super linda Esse modelinho aqui é da Dakota, tá? Modelinho de bolsa Aí vamos falar da Dakota agora, gente Porque tem sandálias incríveis também Aproximar vocês aqui na câmera Deixa eu só pegar aqui pra gente ver melhor Olha essa sandália, gente Nesse tom Que é o bronze metalizado Super linda Super linda Maravilhosa Prática Tem uns detalhes dourados também na trança Maravilhosa Sai R$ 159,90 Esse lançamento aqui da Dakota Essa sandália Essa sandália A gente tem um salto 7cm, tá? Se você quiser combinar ali com uma bolsa prata Também misturar os metalizados Fica super legal Tem nessa cor, gente Que esse tom de rosa Bem suave Olha que linda Tem as pedrinhas também no mesmo tom Essa sandália é perfeita Essa tira, gente Ela corre todinha Então encaixa super bem no pé Esse modelinho aqui Ela tá saindo R$ 179,90 Tá bom? Vou mostrar mais modelos pra vocês Olha ela nesse tom aqui metalizado De salto, gente 4cm Esse modelinho aqui Bloquinho da Beira Rio Essa sandália é super delicadinha Olha o brilho que ela tem Que linda Ela é metalizada até no salto Tem um brilho maravilhoso Essa sandália tá saindo R$ 139,90 Vai comentando aí pra mim Qual modelinho que vocês estão gostando Tá bom? Tem na cor clarinha Esse creme com o brilho Nesse tom de ouro e azul claro Maravilhosa R$ 139,90 também Lembrando, gente Que é salto tamanho 4cm Aí temos com o salto tamanho 3 Também Várias opções aqui pra vocês hoje, hein? Tem ela preta Chegou a reposição desse modelinho aqui Ela é super linda Ela encaixa no pé Que fica uma gracinha Saltinho baixinho 3cm Essa sai R$ 129,90 Tem com o mesmo saltinho Na cor dourada Deixa eu aproximar vocês aqui E a tirinha, gente Igual eu falei pra vocês Ela corre todinha Então ajusta aqui em cima Fica super linda Pra quem gosta do salto mais baixinho Esse modelo tá show Metalizada dourada R$ 129,90 Tem na prata Que também tá linda Olha só que delicada Maravilhosa Às vezes a pessoa procura um modelinho também Pra festa Que é uma coisa mais baixinha Essa daqui tá super boa O brilho também Durante o dia Fica incrível Tá? Tem modelos da Cota Passando aqui pra vocês Essa daqui Na cor creme Maravilhosa Essa sandália Gente, é toda Acochoada, tá? Material bem confortável Essa sai R$ 189,90 Pode combinar com aquela bolsa aqui também Que é da coleção Essa bolsa, gente É toda acochoada Tem uma qualidade impecável Da da Cota É aquela bolsa É estilo Como é que fala? Baguete Que é aquela bolsinha De usar no ombro, tá? Essa bolsinha é linda Ela sai R$ 299,90 Super leve Tem na cor caramelo A sandália Show também R$ 189,90 O saltinho baixinho Aqui, tamanho 4 Que sai R$ 100 Ih, deixa eu ver Esqueci R$ 169,00 E depois temos Assim, com detalhe de azul Essa daqui Sai R$ 159,90 Olha que cor linda Maravilhosa A gente tem bolsa Se você quiser combinar junto Aquela bolsa ali Tem o mesmo tom Tem baixinha também Olha, mais outro modelo Baixinho com pedras Essa daqui Ela sai R$ 149,90 E temos essa aqui Com detalhe de brilho em cima Maravilhosa Que também regula Aqui na faixinha Salto assim Bloco tamanho 6 Essa daqui Sai R$ 189,90 Tá aí gente Mostrei várias sandálias Pra vocês Quero saber qual foi Que você mais gostou E qual que você Vai indicar aí Pra suas amigas Compartilha aí O nosso vídeo Pra mais gente Tá chegando aqui No nosso canal Conhecer as novidades E vou pedir pra você Se inscrever Se você tá chegando Aqui agora E vem comprar com a gente Pelo nosso WhatsApp Você vai amar Comprar com a gente Nosso atendimento É super bom Você pode tá dividindo Em até 6 vezes Sem juros No cartão Vem comprar Que a compra é segura A gente manda Nota fiscal Código de rastreamento Você vai ficar Super satisfeito Tem foto na sequência Gente Um beijo Até o próximo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau